e a roupa em casa mesmo não conseguiu aumentar mais essa bugada bota fé parece um pernê longo na tela e eu falei que ele tá de moletom moleque não tem dinheiro para comprar roupa exatamente vou te usar a mesma roupa todo dia cara tem um doze moletom enquanto um lava eu uso o outro enquanto o outro tá sujo o outro tá limpo virou meu uniforme de trabalho já mano sabe quando a escola tem uniforme tudo de stick com o mesmo uniforme mesma roupa então é o meu trabalho tá ligado é a empresa a minha empresa exige isso tá ligado e a força é fruto do progresso nossa estamos contra o prodígio troca assim cara ali o cara tem legítimo de 14 anos que era um mestre com a challenger cara joga caminhão porque o cara é bom que nem eu o cara é legítimo eu três anos atrás pô bota fé o iaço sim cara é pro prodígio mano ele tem 14 anos e ele tá grão-mestre com a challenger joga de a sirelia riven a nossa tem duas ruas do mesmo lugar vou pegar nível 2 primeiro aí morremo 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 botei 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 agora você vai apanhar agora você vai apanhar e aí 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 eu vou botar aqui pra deixar a gente tomar ganho dá pra fazer dois e um Aí tiltou, amigão Tô no cara, tiltou Não tem o que fazer, né, minha família Vou nem ter papo com ele, tá voltando pra mim Ele achou que eu tinha dado bem, por isso que ele voltou E vai que eu me matei Jô Ah, o cara segurou a wave, cara Mata esse cara, Shinzol Mate, mate Vai, Shinzol, mate Como que isso não pegou? Não, o jogo ficou bugado, velho Nossa Nossa É o que tinha na última ainda Combo, combo, boys Ah, vai se foder, mano Ai, ai Esse meta Esse meta Esse meta de League of Legends A Diana literalmente aperta aqui E o auto-ataque me mata, velho Não precisa acertar nada O cara precisa acertar um quê Que o cara tem que ser, sei lá, mano Teve uma formiga pra errar E aí O que é que a Ana quer jogar LOL? Ah O que foi que, o que a Ana fez? Não, o que esse cara não fez, né? Ele não fez nada Tá bom Vamos matar um cara de lompos aí. O LED! Eu não consigo entrar velho. Já não tá aguardando a noite pra mim e a Camille também. O Denami, tá achando que ele vai me matar? Aí sim Vai pra onde tem água que escudou Deu nóis, deu nóis Não tem deu nóis Nice, roubou Nice Tô sentindo que a gameplay voltou, hein rapaziada? Tô sentindo Tô sentindo, pô Tô sentindo Volta aí, volta aí TP Nossa Nossa Isso aí cai de boca na bolha, né mano? Fiz uma fase de cima não, velho Enquanto eu sumi de lá, tô orando Ai Flash aí Mano, o Flash não saiu, cara A Zé vai morrer de Puk Caramba, o cara morreu de Puk, coitado Morra, não me play Tchau, tchau, tchau Tchau.